Abre Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seus vozes entre as mulheres, bendita o filho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega para nós, pecadores, abaste-nos de novo para a nossa morte, amém. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a vida e o vestido, o Senhor é sempre, de século e de século e amém. Salve, Rainha, Madre de Deus, misericórdia e divina das rejeitas para nós, a nossa salvação, até vitoriarmos o rezo de Filipe e Eva, Adesso estiramos de mentes e tangentes em esta fase de milagre. Por su nunca rocata nossa, e hoje a noi, però, i coi desecoriosi, e mostra-te novo esse filho de Jesus, e fruto benedetto de todo o seno, obviamente, ou minha, ou doce Verde Maria. Salve, Rainha, Madre de Deus, Obrigado. 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 Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega por nós pecadores. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com te. Nós estávamos ali fazendo já a tradução para o italiano, para que a leitura seja feita direta. 15 de outubro de 2019, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, eis o tempo das dores para os justos. Dias virão em que muitos consagrados serão perseguidos e lançados fora. A verdade estará presente em poucos lugares, e os meus pobres filhos beberão o cálice amargo do sofrimento. Dai o melhor de vós, na missão que o Senhor vos confiou. Sede dóceis, e em toda parte testemunhai que estáis no mundo, mas não sois do mundo. Eu vim do céu para ajudar-vos. Escutai-me. Não permitais que os inimigos vençam. Anunciai a verdade a todos. Meu Jesus estará convosco. Não recueis. A igreja do meu Jesus caminha para o Calvário. Será um tempo de dor. Para aqueles que amam a verdade. Dai-me vossas mãos, e eu vos conduzirei pelo caminho do bem e da santidade. Avante, não há vitória sem cruz. Neste momento, faço cair do céu sobre vós uma extraordinária chuva de graças. Coragem. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui, por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficar em paz.